Olá, meu nome é Gilmar, eu sou cartunista, fui premiado com menção rosa na categoria arte, nesse 40º prêmio Vladimir Herzog. Eu gostaria de fazer um convite para todo mundo, principalmente para os estudantes de jornalismo, para a sétima roda de conversa que vai acontecer entre os premiados dessa edição, que vai acontecer lá na quinta-feira que vem no Tuca Arena. Valeu, quem puder aparecer será bem interessante, a partir das 14 horas. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti